O Albert tem agora informações pra gente sobre um balanço que foi divulgado pela polícia em relação ao trabalho que tem sido feito aí nas escolas aqui em Três Lagoas. Albert, e qual é o resultado desse trabalho? Bom dia pra você. Oi, Ana, bom dia pra toda a nossa audiência. Pois é, o policiamento escolar aí do 2º Batalhão da Polícia Militar tá apresentando agora os dados do policiamento desenvolvido, Ana, na primeira quinzena de março aí desse ano de 2023, viu? Foi realizado esse levantamento dos atendimentos e ações realizadas juntos às escolas públicas do município aqui de Três Lagoas, com público total atendido de 26.723 alunos, sendo 10.500 alunos da rede estadual e 16.223 da rede municipal. O policiamento é realizado em 30 unidades educacionais, sendo 12 escolas estaduais e 18 escolas municipais, onde 103 atendimentos realizados resultou o registro aí de 17 boletins de ocorrência, 23 procedimentos administrativos registrados, registros em ata escolar, 34 indivíduos em atitude de suspeição abordados e uma condução à delegacia de polícia. O policiamento escolar também atua de modo preventivo e repreensivo, onde o preventivo é realizado através de visitas às unidades educacionais, identificando aí necessidades e ministrando palestras nas escolas, que pode ser direcionada para alunos, pais, corpo docente. Também são produzidas aí operações ostensivas nas proximidades das escolas, com o policiamento a pé e motorizado e, além disso, tem muitas orientações aí com os policiais. Já o policiamento repreensivo visa coibir aí o uso de drogas e armas, assim como ações de trânsito realizadas no perímetro escolar. Portanto, aí é importante, né, quando a gente se depara, Ana Cristina, com as viaturas da polícia militar dentro da escola ou próximo às escolas, para manter a segurança e também manter a ordem. E esses números, né, vêm sendo aí repassados e divulgados aí pela polícia militar mês a mês, né, ou a cada três meses aqui para a população. Ana Cristina.